Sabe ler a escrever? Não. O nome do senhor? Manoel José. Manoel José. A sua idade? 50 anos. 50 anos. Fiz uma visita à serra, uma rápida visita à serra. E não fui ali a Monte de Cabaços, mas andei por lá muito perto. A droga já pode seguir. Ai, por falta de duque jour. Naquelas ruínas, no vestígio de móveis, de pedras, de bestas, nenhuma marca de meio de vento, em vidas mortas, nem águas mortas, nem a mais pequena estilhaço de eu terminar a petróleo, uma pistola de solda, nenhum fio elétrico arrancado, nem as lanternas, nem lampiões, nada de suspensão. É a noite, 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 é a noite! Amém. Amém.